Olá pessoal! Bem-vindos a mais um vídeo do canal Curiozarte. Hoje vamos falar sobre um assunto que interessa a todos nós em o sono, ou melhor, a falta dele. E aí, você já teve dificuldade para dormir? Então jogue um pouco de água no rosto, fique bem acordado e vamos falar sobre insônia. Imagine que você está na sua cama, pronto para dormir. Você apaga a luz, fecha os olhos e espera cair no sono. Mas nada acontece. Você se vira de um lado para o outro, conta carneirinhos, respira fundo, mas nada de sono. Você olha para o relógio e vê que já se passaram horas e você ainda está acordado. Você começa a ficar nervoso e preocupado. Você pensa, em por que eu não consigo dormir? Você não está sozinho nessa. A insônia é um problema que atormenta muita gente. Mas por que ela acontece? A insônia é uma hiperativação que provoca dois problemas, dificuldades para pegar no sono e mantê-lo, e também para acordar, o que faz você se sentir cansado durante o dia. Nosso cérebro é como um maestro quando se trata do sono. Ele coordena tudo para que tenhamos uma boa noite de descanso, colocando nosso corpo num estado de economia de energia, onde reduzimos o consumo de glicose. Mas a insônia produz adrenalina, que vai consumindo a glicose, e essa relação não termina bem. Quando você se levanta, o corpo não tem energia, e vem aquela sensação de cansaço. Mas o que causa a insônia? Primeiramente, é bom saber que existem dois grandes grupos, a insônia primária e a secundária. A insônia primária é aquela que não tem uma razão bem definida. Ela simplesmente aparece e te deixa acordado sem muito motivo. É como se o seu cérebro dissesse, hoje eu não quero dormir, quero ficar pensando na vida, no universo e tudo mais. Já a insônia secundária está ligada a algum outro problema que você tem. Pode ser uma doença, um distúrbio do sono ou o uso de alguma substância que altera o seu organismo. Por exemplo, se você tem apneia do sono, ronca muito e para de respirar várias vezes durante a noite, não vai dormir muito bem. Se você toma muito café, energético ou álcool, isso vai mexer com o seu sistema nervoso e dificultar o sono. A insônia pode ter várias causas, como o estresse, a ansiedade, o barulho, a luz ou até mesmo o seu celular. Sim, o seu celular pode ser um vilão do seu sono. Assim como outras telas, ele emite uma luz azul que engana o seu cérebro. É como se ele pensasse que ainda é dia. Por isso, é melhor evitar usar o celular antes de dormir. Você quer dormir bem e ter sonhos maravilhosos? Então preste atenção nessas dicas de higiene do sono. São hábitos simples que podem fazer toda a diferença na hora de pegar no sono. Vamos lá! Se imagine como um bebê que precisa de uma rotina para dormir. Tente ir para a cama e acordar sempre no mesmo horário, ou mais próximo possível disso, mesmo nos dias de folga. Assim, seu corpo vai se acostumar com o ritmo e você vai sentir mais sono à noite e mais disposição de manhã. Evite cochilar depois do almoço ou no final da tarde, a não ser que você esteja de fato muito cansado. Se for tirar uma soneca, que seja rápida, entre 10 e 30 minutos. Mais do que isso pode atrapalhar seu sono à noite. Deixe a cama só para dormir e namorar. Nada de comer, ler, estudar, ver TV ou trabalhar na cama. Assim, seu cérebro vai associar a cama ao sono e não a outras atividades. E claro, escolha um colchão, um travesseiro e umas roupas de cama bem confortáveis para se sentir nas nuvens. Cuidado com o que você come e bebe antes de dormir. Evite alimentos pesados, picantes, açucarados ou estimulantes, como café, chá preto, chocolate ou refrigerante. Eles podem causar azia, indigestão ou só dificuldade para pegar no sono mesmo. Também evite beber muito líquido para não ter que levantar para ir ao banheiro durante a noite. Fuja do álcool e do cigarro à noite. Eles podem até parecer relaxantes, mas na verdade prejudicam a qualidade do seu sono. O álcool faz você roncar e ter apneia. Além de reduzir o sono profundo, você até dorme, mas não descansa. O cigarro contém nicotina, que é um estimulante e pode acabar com o seu sono. Aproveite o sol durante o dia e evite a luz a noite. O sol ajuda a regular seu relógio biológico e a produzir vitamina D, que é essencial para o sono. A luz artificial à noite atrapalha a produção de melatonina, que é o hormônio que induz o sono. Por isso, evite ficar olhando para as telas dos celulares, computadores ou TVs antes de dormir. Se for mesmo necessário, use um filtro de luz azul nos seus dispositivos ou um óculos com filtro de luz azul. Faça exercícios físicos regularmente, mas não perto da hora de dormir. Os exercícios ajudam a relaxar o corpo e a mente, além de melhorar a saúde em geral. Mas se você se exercitar muito tarde, pode ficar agitado e demorar para pegar no sono. O ideal é fazer exercícios pela manhã ou à tarde, ou pelo menos 3 horas antes de ir para a cama. Crie rituais relaxantes antes de dormir. Tome um banho confortável, leia um livro, ouça uma música suave, medite ou faça uma massagem. Essas atividades vão ajudar você a se desligar das preocupações do dia a dia e a entrar em um estado de relaxamento propício para o sono. O quarto deve estar escuro, silencioso e fresco. Evite ter relógios digitais ou outros aparelhos eletrônicos no quarto que possam emitir luz ou som. Agora algo muito importante! Se você não conseguir dormir em 20 minutos, levante-se e faça algo tranquilo até sentir sono. Não fique se revirando na cama ou olhando para o relógio. Isso só vai aumentar sua ansiedade e dificultar ainda mais o sono. Se você tem bons hábitos de sono e mesmo assim enfrenta dificuldades para dormir, não se preocupe, não há nada de errado com você. A culpa pode ser da produção tardia da melatonina, o famoso hormônio do sono. Você já ouviu falar nela? Essa super heroína do sono é responsável por regular o nosso relógio biológico e nos fazer sentir aquela sonolência gostosa ao anoitecer. Mas em algumas pessoas, a produção de melatonina pode ser mais tardia, o que resulta em noites em claro e uma dança frustrante entre os lençóis. Mas calma lá! Existem soluções para ajudar nessa batalha contra a insônia. Os suplementos de melatonina podem ser uma ajuda valiosa. Em alguns casos, eles funcionam como uma luz-guia que nos conduz ao tão desejado sono reparador. Porém, é importante ressaltar que a melatonina nem sempre é a chave mágica para todos os casos. Em certas situações, a melhora pode ser apenas discreta. Agora, falando em remédios para dormir, cuidado com os vilões viciantes. Alguns medicamentos podem até ajudar a pegar no sono, mas consumi-los por longos períodos pode trazer consequências indesejadas. Não queremos você acordando com uma ressaca de remédios, e muito menos viciado, não é? Não se esqueça que é fundamental buscar orientação médica antes de tomar qualquer decisão relacionada ao seu sono. Um profissional da saúde poderá avaliar suas necessidades específicas e indicar o melhor caminho a seguir. Afinal, dormir bem é essencial para a nossa saúde e bem-estar. Lembre-se de que cada pessoa é única, então é importante encontrar as estratégias que funcionam melhor para você. Cuide do seu sono, pois uma boa noite de descanso é essencial para a nossa saúde e bem-estar. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal Curiozarte, assim você não perde as nossas próximas curiosidades. Até a próxima e bons sonhos!